Santo do dia 13 de fevereiro, São Benigno. Nome Benigno significa bom, benevolente, benéfico, ou seja, seu nome já representa o santo. E não é um só santo que leva esse nome no calendário litúrgico. Vários personagens são celebrados por Benigno, mas existe um primeiro. O primeiro a ser venerado foi Benigno de Tod, região próxima de Roma. Ele viveu no século III, no início do cristianismo, no império de Maximiano. Era época de perseguições e estavam o levando para ser jogado aos leões, quando Benigno morreu por todo o sofrimento já causado a ele devido a outras torturas que fora submetido. Seu corpo foi deixado ali. Isso ocorreu na estrada da cidade de Vissos, Martes. Havia cristãos o seguido para assistir seu testemunho. Eles então o sepultaram secretamente. Muito tempo depois, quando os cristãos deixaram de ser perseguidos, construíram uma igreja e um mosteiro beneditino no local da morte de Benigno. Com o tempo e as peregrinações, a região se tornou uma pequena cidade chamada Piorado de São Benigno. Mesmo depois do mosteiro ser desativado alguns séculos mais tarde, o local continuou sendo o ponto de peregrinação. Piorado conservou os restos mortais de São Benigno na igreja a ele dedicada. Até 1904, quando foram transladados para a de São Silvestre, na cidade do Vaticano, onde foram colocados ao lado do altar maior, recolhidos numa preciosa urna de prata. O Papa Pelágio II, em 1589, incluiu o culto de São Benigno no martiriológio romano, cuja festa litúrgica indicou para o dia 13 de fevereiro, o dia de sua morte.